O sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Com grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Posso entender Mas esse amor Além da vida Vamos viver Eu já fui teu sol Fui teu luar Dei tudo de mim Pra te convencer Volta ao que eu sou Eu renasci Pra te merecer Um sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Com grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Também chorei Provencer De que eu sou o amor E parte de mim Pertence a você Pertence a você Mil vidas de amor Pra continuar Tentar ser feliz Sem fazer sofrer De volta ao que eu sou Eu renasci Pra te merecer Mil vidas de amor Pra continuar Pra continuar Tentar ser feliz Tentar ser feliz Sem fazer sofrer De volta ao que eu sou Eu renasci Pra te merecer Tentar ser feliz 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 Tentar ser feliz